E aí galera, beleza? Vou ensinar hoje como que eu vou fazer as lanternas do UP, né, eu tô colando um adesivo aqui pra modificar um pouco elas, e uma eu já fiz, tá, vou mostrar o resultado aí pra vocês, e essa aqui é a lanterna, essa é a original, né, e essa é a que eu fiz. Colei o adesivo, né, fui cortando, colei a fita isolante aqui, tá, e passei o filme por cima, e depois fiz o recorte. Aí agora eu vou fazer nessa outra aqui, e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar as duas juntas. Aí pessoal, acabei de marcar com a caneta aqui, ó, tá, essa caneta aqui, ela é de quadro branco, tá, então se eu passar o dedo assim, ó, ela some, ela não vai agredir a lanterna, né, é só pra mim saber aonde eu vou colar a fita, tá, eu vou colar a fita e já volto também aí com vocês. Aí gente, passei a isolante, tá, todinho onde eu vou fazer o recorte depois, agora eu vou passar o plástico preto por cima, tá, pra ficar igual aquela linha, e o material que eu tô usando aqui, paninho pra limpar, álcool, espátula, tem um tecido aqui na ponta, isolante, estilete, canetinha, eu vou passar aqui agora, eu já volto com vocês. E aí 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 Everybody wants a party Everybody work that party Everybody wants a 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 party Everybody work that party Everybody work, work, work E aí pessoal, lanterna finalizada, as luzes no adesivo, e agora vou instalar lá, depois eu mostro como é que ficou instalado, aí a gente vê como é que ficou a lanterna, o adesivo, o adesivo, e aí, o adesivo, e aí, o adesivo, e aí, o adesivo, e aí, o adesivo, Obrigado.